Fala galera, TV GAMERS na área, eu sou o Leser, a coach de nossa série do American Truck Simulator E vamos lá mano, pra quem não viu eu soltei um vídeo já né, dele o primeiro vídeo E vamos aqui continuando com a nossa série Temos aqui uma sede agora então hein mano Essa é uma garagem bem simples, pode não ser muito, mas é um começo Tá, não temos nada ainda, temos aí que ganhar dinheiro suficiente pra comprar um caminhão, beleza Então não temos um caminhão ainda, então vamos aqui no mercado de trabalho Pegar aqui um trabalho rápido Deixa eu ver o que temos aqui San Diego, Los Angeles pra Fresno Uma horinha de viagem Seis mil paga, paga muito bem mano É uma entrega expressa né Vou pegar, vou pegar Vamos aqui pegar o trabalho Beleza, estamos aqui, bora aqui ligar o caminhão Caminhão diferente hein É legal velho, trabalhar pros outros que pegamos vários caminhões diferentes Isso é uma coisa boa né Bom, bora lá Sair aqui pela direita Carguinha grande também Irmão, sabe como eu consigo sair por aqui? Ah vô Ah vô Deixa eu abrir bem Valeu segurança Olhar ali pro lado, tá de boa Pro outro lado também tá de boa Tem que abrir muito Pra não pegar ali atrás a carga Você tem uma nova bem-estar Isso que eu tinha batido já mano Pois eu vejo Deixa eu arrumar aqui o GPS Bem melhor mano Vambora Hotel Holiday Grande a carga hein É naquelas né É grande, mas não é a maior carga que eu já peguei Precisa atenção aqui na pista Não sei como a galera consegue Acho que eles colocam no No piloto automático lá Naquele de cruzeiro né Pra pegar essas outras imagens Vamos ter que virar aqui depois Já vou deixar a seta Desliguei o caminhão pra quê mano Cheguei no ponto morto Continuar com a seta Porque tem muito carro do lado ali ó Ué Por que eu acionei o freio de mão mano? Caraca Ah, ele bateu Ele bateu Ele bateu Ele que bateu Não fui eu Pô, o cara Faz a curva fechada mano O cara quer fazer a curva aberta Porra véi Eu tô caçando uma grana de acidente de multa Temos ali quatro horinhas né 360 km Os carras tem que ser mais gentis aqui nesse jogo Confundo porque esse L2, esse R2 e o R3 são bem próximos Tem que virar aqui Vamos tiozão Os caras fez que eu tô dirigindo um carro mano Tô pilotando um caminhão aqui velho Não é fácil Olha a polícia Olha a polícia Não falei nada errado por enquanto Caraca mano Eu odiei a velocidade desse jogo Você não pode andar no jogo praticamente Parece São Paulo véi Se quiser andar 40 km por hora Será que é por isso que a galera prefere mais o Euro Truck mano? Por causa das multas aqui Caraca, é muita multa mano Ao invés do cara ir pra outra pista não Ele fica nessa daqui né De pachoa pra bater ali o carro Após chegou 89 km Nossa Que bom hein Caraca, mas tem policial aqui hein Agora vem aquela descidinha que é na hora da multa San Diego, San Francisco Bakersfield Só vão mano Nesse final de ano eu tô fazendo uma entreguinha por vídeo tá Porque se eu deixar vários vídeos gravados aí então Já aproveito pra gravar alguns jogos Vou pegar pra cá ó Certinho agora, dei seta Entrei tranquila Já estamos no limite ali Ih mano, invadiu outra pista Sorte que não tinha ninguém atrás Se não era mais um, mais uma Mais dinheiro saindo do bolso Eu nem sei por que eu vim pra cá Porque eu acho que tem que ir pra esquerda Pra cá Pra lá mano Eu sou meio perdido em GPS mesmo Eu não tenho a mulherzinha falando Vira a direita aqui Eu acabei perdendo É, vamos tomar multa Olha mano, não é fácil ser caminhoneiro nos Estados Unidos Ter que andar ali 89 km por hora Nem vi que caminhão é esse Nessas horas tem que pôr a câmera de cruzeiro Câmera de cruzeiro não, bagulho de cruzeiro lá né É que eu não sei qual que é o botão Preciso eu vou pegar, achar minha cola depois e configurar tudo de novo Porque dá pra pegar umas caminhas da hora né mano Mas esse caminhão continua não sabendo qual é Esse não tem o GPS ali Pelo menos Não tem sim hein mano Tentar usar só aquele GPS Pera aí Tá, eu não sei se deu certo Vou ver quem souber depois Digam nos comentários Se não deu certo É, não deu Mas ali ó, que legal Eita mano Consigo mudar as informações ali no painel Pô, isso é bem interessante hein Vou acabar deixando ali o de velocidade mesmo Tá, agora pra esconder É o F alguma coisa Agora eu não sei qual que é F Qual o F que esconde O que é o F1 mano Então F1 pausa F2 tem as câmeras ali, beleza Aqui ó É o F3 então Ó, dá pra andar assim? Acho que dá hein mano Hum, só que o problema Tinha que deixar esse GPS ali Não aparece esse GPS É que eu tô testando o bagulho Enquanto tem um monte de carro Tão vendo ali ó Que não muda Ah, agora mudou Boa Assim, exatamente assim Fica menos poluído eu acho hein Ó, deu ruim ali do lado Não sei quanto do céu Mas a polícia parou o cara E caraca mano Que subida Que não sobe o caminhão O caminhão pesou agora hein Caraca Agora vai ter uma descida É ruim ali também Ah não, temos ali limite de velocidade Boa Vocês vão dizendo nos comentários também Que vocês acharam de Deixar escondido ali só com o GPS mesmo Lembrando que é o F3 Precisa lembrar depois pra voltar ali Ah, ia falar isso agora mano Porra Trabalhar pra pagar multa Uma descida aqui agora Duas milhas ali de São Francisco É ruim que não mostra Quanto tempo estamos É, não mostra Bom, mas aí pra mostrar É só eu abrir de novo também né Estamos ali ó Duas horas Duzentos quilômetros Melhor né Com o teclado aqui no meu colo Fica mais tranquilo Tá aqui o teclado ó Então deixo aqui no meu colo Estou apertando os botões de boa Por isso que eu tenho que estar com aquele meu manualzinho Porque aí eu olho no manual e já vejo qual botão apertar Bom, 100 por hora Se eu ficar 100 por hora Acho que eu não tomo multa Mais uma descidinha aqui né Trocar de pista Também que essa pista É a pista pelo menos no Brasil É a pista que a gente corre né Famosa seta pra esquerda Estou querendo graça né Estou querendo graça aqui Já tem um limitador aqui no caminhão Pra não passar na velocidade máxima ali E no caso é 89 Não vi velocidade maior que 89 quilômetros ali Postinho de gasolina aqui do lado Mas vamos continuar Que nós estamos cansados Deixa eu dar uma olhada Eita mano O caminhão não está alinhado não viu Soltei a direção O caminhão jogou pro lado É, não estamos tão cansados não Tá de boa Continuar reto Toda vida ali Aquele aparelhinho ali do lado Será que é hein Você quer um sem parar Ou você quer uma câmera Espécie sem parar né Essa viagenzinha mais longa Mas paga muito bem né 3 mil se eu não me engano Não, 6 mil se eu não me engano 3 mil foi a última Controlando aqui a velocidade 1 horinha 1 hora e 40 de viagem 126 quilômetros Não passa de 100 né Passou de 100 né Passou de 100 dá ruim Faltou colocar um somzinho aqui né mano Falei já isso lá no Euro Trucker Vou colocar aqui no American Trucker Lembrando que eu faço lives também lá na StreamCraft Quase todos os dias Hum mano Esse cara Esse cara quem Então Pra quem quiser ganhar 25 moedas lá Na StreamCraft De graça Na hora Só vocês baixarem o aplicativo da StreamCraft Colocar essa ID Esse número que eu tô colocando aí na tela agora E vocês vão ganhar imediatamente 25 moedas Tá Se vocês assistirem 60 minutos E qualquer live lá na StreamCraft Não precisa ser só minha Vocês vão ganhar mais 25 moedas É um total de 50 moedas Para vocês usarem Do jeito que vocês quiserem Beleza Então dê uma olhada aí na descrição O link aí na descrição E vambora Dar uma olhada aqui Uma horinha de viagem 80 quilômetros Estamos chegando Mantive aqui né Abaixo de 100 E não fui mais multado Então esse pode ser o caminho O cara ia virar Desistiu Agora tem a descidinha Que é onde Falei isso agora Mas caraca Mano Não tinha Não tava sem Acho que não importa né É radar Fala que não mostra Onde tem radar Onde não tem Foda viu Só nessa viagem Eu já tomei o que Umas 4 multas Coloca aí uns 200 Foram quase mil dólares De multa Mano A viagem vai ser 6 Então tira mil dólares Daí 5 mil vai ser Bom que estamos chegando Já Bom por enquanto Não tá mandando entrar Em lugar nenhum Tá mandando em reto Mas eu acho melhor Ficar um pouco pra direita Ali Só pra garantir Estamos indo pra Fresno Né Se eu não me engano Meu Deus Mano Mais uma multa Qual que é o limite Correto Que eu posso passar Porque eu tava o que A 96 Eu acho Oh Chato isso Hein Vou virar aqui Primeiro que não existe 89 Tem que ser mínimo 100 Ali Essas autoestradas Essas Estradas grandes Bora Tem que abrir mais Aqui Puta Que aparel Eu fui abrir Nossa Mas esqueci de mudar A câmera Nossa Que tragédia Eu vou começar Trabalhar de graça Com os caras Meu Deus Vamos Vamos que tá chegando Caraca Quando eu mudei Eu virei a câmera Assim E aí eu tava com a mão no volante Não deu pra tirar a mão no volante Pra apertar um de novo Pra voltar a câmera Caraca Tem que ter uma prática muito grande Pra Pra não bater nessas horas E eu tenho o que Umas 10 20 Umas 10 15 viagens No máximo 15 viagens Eu acho Eu não sou um experiente Motorista de truck Sou ainda um pequeno Cafanhoto Bom Fresno descoberto Beleza Vamos entregar Essa parada E eu já vou me despedir Aí de vocês Ou vou me despedir Quando eu entregar Tá Vamos ver onde quer Deixa eu colocar de volta o bagulho Eu nem vi o que é Que estamos levando Peças automotivas Show Ó Cinco minutinhos Essa empresa azul Não É lá pra esquerda Não tem um farol aqui Tem um farol E está fechado Já abriu Dá setinha avisando Não, não abriu ainda não Abriu agora pra aquele lado Agora depois Abriu Aqueles Semáforos de três fases Tem bastante aqui em São Paulo Pelo menos Eu tinha desligado o caminhão Estou economizando Estou abrindo muito Às vezes Está exatamente Aqui na direita E tem aquele símbolo De interrogação Pequenininha Da empresa Aqui Ou não é Não Aqui é uma agência De Direct Wire Uma agência De não sei o que lá Bom Só pode ser aquela No final ali Na direita Exatamente ela Porque aqui é negócio De fusão Ó Bus Chegamos Nela Agora Deixa eu ver Onde eu vou descarregar Isso daqui Abre bastante Tá Vamos ver Onde vamos estacionar Não parece ser fácil Estacionar aqui também não Jogar com segurança Vamos ver Ah De boa De boa Daquelas Né Dá uma leve Rezinha Aqui Está de boa São todas Pequenas Empresas Mano Pelo menos que pegamos Até agora Vou seguir a linha Do pneu Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Eita Passou um pouquinho Só dá uma rezinha De leve Rezinha de leve De leve Boa mano Puxar aqui o freio De mão Desligar O caminhão E foi Para a conta É o T E foi Para a conta E mais uma entrega Nesse segundo vídeo Aqui do American Truck Simulator E bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Multas por dano Ali ó 303 Mais daqueles quase mil dólares Que gastamos de multa Né Então ganhamos ali Cinco mil e pouco Vai Descontar tudo Mas bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais